Você se pegou no flagra se assustando, para imediatamente. Faz três respirações bem fundas, inspirando pelo nariz e respirando pela boca. Feche os olhos, traz uma imagem de algo que te traz paz. Pode ser uma imagem da natureza, pode ser um pôr do sol, um nascer do sol, um sorriso de uma criança. Qualquer imagem que você sinta no seu coração que te traz paz. Então, respirou, trouxe a imagem que te traz paz. E aí você vai afirmar assim, ó. Eu escolho agora deixar ir embora todo o medo dentro de mim. Eu escolho agora deixar ir embora todo o medo dentro de mim. Eu estou em segurança.